Fute campeão, ganha no mundo, é dia de festa Gigante faz bonito, é dia de festa Brasil, mostra a sua garra, explode de alegria Vamos, vamos, Brasil, mostra a sua força Quem sabe faz magia, vamos, vamos, Brasil Multicampeão, ganha o mundo, é dia de festa Gigante faz bonito, é dia de festa Brasil, mostra a sua garra, explode de alegria Vamos, vamos, Brasil, mostra a sua força Quem sabe faz magia, vamos, vamos, Brasil